O retrato como narrativa, a foto como suporte para mostrar a potência da história de corpos que são constantemente desumanizados pela sociedade brasileira. Metrópolis adentra o mundo dos fotocorpos. O meu terceiro fotolivro tem uma unidade, um conjunto, porque ele em si é uma história. As fotografias que eu faço têm, de alguma maneira, a ver com o Brasil. O meu foco de trabalho é sempre o Brasil. E aí eu estava pesquisando alguma coisa que fosse fazer um novo projeto, alguma coisa que fosse relevante. E aí eu me deparei com esse mapa da violência, que é de 2014. E esse ano, especificamente, falava da juventude. Algo em torno de 60 mil assassinatos por ano. E metade disso, perto da metade disso, é de jovens. Quase 80% desses jovens são jovens negros. Para se atingir um mundo enlouquecido como esse, é necessário que se assassine 59 jovens todos os dias. Se isso só é possível, na minha opinião, acontecer, porque essa população é invisibilizada. Eu sou fotojornalista já há mais de 40 anos. Uma grande parte da minha carreira foi fazer retratos de artistas, de celebridades. Fotografei quase todos os artistas importantes do Brasil para a Revista Bravo. Os meus jovens negros são retratados com a mesma técnica, com o mesmo cuidado. São 59 capas diferentes. Cada jovem, em algum momento, é capa do livro. Essa exposição nasce de um fotolivro que nós tivemos no Instituto Moreira Fale. A Madalena é um dos grandes nomes da fotografia brasileira nos anos 70, mas acho que vale a pena resgatar o quão improvável, num certo momento, foi a entrada dela nesse mundo da fotografia. Porque nós estamos falando de uma mulher que, até onde nós sabemos, não fez nenhuma foto antes dos 45 anos. Nasce em 21 em Budapest, na Hungria, numa família judia. Fica órfã de mãe, muito garotinha ainda. Emigra para a Argentina com o pai nos anos 30. Se casa e forma família. Tem dois filhos na Argentina. E lá fica até, sei lá, quase os 40 anos. Quando então vem para o Brasil em 60, com o marido, com os filhos, para tentar a vida de novo. E compra uma lavanderia na rua do Estorpestano. Depois de uns anos, aluga um apartamento no Fiscopan. Nossa, no centro de São Paulo. Você entrou em São Paulo, no burburinho de São Paulo, ainda muito mais talvez na época, quando começa a metamorfose da Madalena. Aconteceu. Em 66, quando ela tem 45 anos, o filho mais velho ganha uma máquina fotográfica no concurso da televisão. E o garoto, o Júlio, não se interessa muito pelo assunto, a mãe vai lá e pega a máquina fotográfica. Faz cursos de técnica fotográfica no Fotocínculo de Bandeirantes. E aí, de repente, começa uma carreira. Começa uma carreira fotográfica muito inesperada e muito fascinante. Vai fazer dela um dos nomes femininos centrais na fotografia brasileira dos anos 70, do comecinho dos 80. E numa época em que a fotografia ainda é muito dominada por figuras masculinas. Para me pegar a máquina, isso me emociona, que eu não posso descrever. Em 71, ela começa a fazer uma série de retratos que vão dar, seis anos depois, num corpo de obra de mais ou menos 2.500, 2.700 fotografias, dedicadas ao universo que hoje a gente chamaria, talvez, de trans ou LGBT, mas que na época era o universo das travestis, dos homossexuais, dos gays, para ficar nos termos da época, e dos transformistas, que estão explodindo no teatro, na televisão. O coração da exposição é esse trabalho que a Madelona faz em 71 e 76, de retratos de travestis, de transformistas e de algumas figuras afins na noite de São Paulo. É uma exposição que tenta dar o máximo de protagonismo possível às fotos. O Metrópolis de hoje chega ao fim. Nas redes sociais temos mais conteúdos. Até amanhã. Tchau, tchau. Eu não sei se vocês reconhecem quem é o modelo. É Elza Suárez. É Elza Suárez. É Elza Suárez.